Outra vez Sem fazer segredo Do que eu sempre quis Sei que o coração te pede Esforços não mede Para ser feliz Chora, grita Deixa-se dilacerar Meu coração Vai sem medo Deixa que te dou a paz Dessa paixão Fere e briga Mas não deixe que te mate Essa ilusão Vai de novo Vai a luta, coração Vai a luta, coração Outra vez A mágoa é minha Vi tudo o que eu tinha Se desmoronar Mas tal qual uma criança Guardo a esperança De um dia alcançar Outra vez eu vou Sem medo Sem fazer segredo Do que eu sempre quis Sei que o coração te pede Esforços não mede Para ser feliz Chora, grita Deixa-se dilacerar Meu coração Vai sem medo Deixa que te dou a paz Dessa paixão Fere e briga Mas não deixe que te mate Essa ilusão Vai de novo Vai a luta, coração Chora, grita Deixa-se dilacerar Meu coração Vai sem medo Deixa que te dou a paz Dessa paixão Fere e briga Mas não deixe que te mate Essa ilusão Vai de novo Vai a luta, coração Chora, grita Deixa-se dilacerar Meu coração Vai sem medo Deixa que te dou a paz Dessa paixão Fere e briga Mas não deixe que te mate Essa ilusão Vai de novo Vai a luta, coração Chora, grita Deixa-se dilacerar Meu coração Vai sem medo Deixa que te dou a paz Dessa paixão Fere e briga Verde e briga Vai se dilacerar